Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica rápida de importação no canal aqui da China Link Trading. Eu sou o Lincoln Fracari falando diretamente de Shenzhen aqui da China. E hoje a gente vai falar sobre um tópico que a gente já escuta frequentemente, que é eu posso importar réplicas ou produtos falsos? Eu posso importar essas réplicas e distribuir e revender? Você vai ter as respostas e muito mais nesse vídeo aqui. Vamos lá? Se você já veio pra China aqui e foi em algum dos pontos de compra de réplicas e produtos falsos, você com certeza vai lembrar dessa frase aí, Lolex, Lolex, Omega, Watch, Watch, Bag, Bag. Isso aí é o que eu não diria nem só aqui na China. Eu diria pelas Chinatowns aí do mundo todo. Se você já foi nos Estados Unidos, Dubai, Paraguai, até a nossa Chinatown aí do Brasil, 25 de março. As pessoas chamam os produtos falsos do mesmo jeito. Bom, eu acredito que quem é que atire a primeira pedra aí, quem nunca comprou, ou até vai, se não comprou, se sentiu vontade de comprar um produto falso. Levanta a mão aí quem já sentiu vontade de... Não sou só eu não, tá? Quem tá... O Felipe aqui gravando aqui atrás também tá com a mão levantada. Tenho certeza que você já sentiu vontade de comprar um produto também. Mas e é legal? Você pode comprar? Você pode importar isso? Você pode revender? E a resposta direta e objetiva é não. Você não pode importar esses produtos. E, na verdade, você não pode nem comprar esses produtos. E se for até a fundo, eu não sou advogado, mas tem, se eu não me engano, é um artigo 180 do Código Penal que você não pode comercializar produtos pirateados, produtos contrafeitos, né? Então isso daí é um crime sério. Você não pode, né? Se tiver até algum amigo advogado aí que possa colocar um detalhes, talvez, dessa lei aí, eu ficaria agradecido. E você que tá pensando que na China é festa, né? Que às vezes você vê o chinês aí na 25 vendendo o produto, a réplica, você acha que é a mesma coisa que na China, que todo lugar tem réplica, que tudo é falso, que tem um monte de fábrica, e não é bem assim, tá? Cada vez mais o governo chinês tá pressionando e inspecionando muito mais empresas e fábricas que fabricam réplicas. Então assim, ainda existe, é claro, não tô falando que não tem, mas é bem escondido. Se você me perguntar se eu já visitei alguma fábrica assim de réplica, eu já fui uma vez, mas é algo que, é uma outra história aí pra contar, mas é muito incomum, tá? Você quase não vê isso por aqui. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais um vídeo aí do nosso canal. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo pra continuar recebendo as notificações dos vídeos futuros. Curte esse vídeo e, é claro, compartilha aí com aquele seu amigo ou com aquele seu tio que tá sempre de lolex no pulso. Tchau. 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 Tchau.